É muito amplo, a metade do Brasil precisa desse programa, só que esse programa que a gente está lançando, não é só um programa, é um programa, é um movimento com acompanhamento, dizendo passo a passo do que você tem que fazer dia após dia para você poder ter os resultados que você quer, e eu já sou candidato, eu já sou candidato, na pandemia eu cresci, e eu não estou falando de negócio só, estou falando de lateralidade, eu cresci as lateralidades, o Flávio está dizendo aí que tem que chegar no pé da areia mais fitness, eu falei, pô Flávio, por que você não lançou o programa antes do pé na areia então? Mas acho que em Cancun dá para chegar a mais fitness, e vocês vão acompanhar isso, eu já sou candidato, candidato a fazer esse programa mais fitness, porque eu quero ser um dos que vai mostrar o resultado, eu vou dar a cara para bater nesse programa, o Nilton com certeza tem várias estratégias para levar pessoas para fazer isso, Diego? Uma pergunta, não é nem uma pergunta, é um complemento aí do que você falou, né, você falou que um programa, um movimento ajuda as pessoas a interagir, porque não é mais só eu tentando fazer sozinho, né, é algumas pessoas juntos dando força ao outro, o movimento ele faz isso, então pelo que eu entendi que vai ser esse programa que você acabou de falar aí, né, é um programa que vai ter muita gente fazendo, então você não vai estar sozinho. Muitas vezes eu acredito, e o Flávio que fez aí também, sabe muito essa parte, ele sempre trabalha em cima disso, um dos nossos líderes que mais trabalha essa parte dentro do sistema é ele, né, e ele fala disso, e eu vejo que assim, o cara vai começar sozinho fazer um programa de emagrecimento, ele vai ter dificuldade, ele vai desanimar, ele vai, ah, não quero mais não, vou pegar mesmo meu hambúrguer ali, vou comer, não quero mais nem saber. E quando ele tá ali no movimento, todo mundo junto, na mesma pegada, na mesma energia, isso vai dar um resultado muito grande, então parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pela meta aí que foi colocada, pra quem vai fazer mesmo, coloque aí no chat você, você vai entrar no movimento mais fit, você vai realmente... E tem um detalhe, o que eu quero, hoje, o que eu quero chamar a atenção de vocês, e é uma pena que o tempo é curto, gente, não é nem tanto, você tem que entender o seguinte, essa primeira etapa é um programa em duas etapas, qual é a primeira etapa? Você ser produto do seu produto, e essa etapa eu tô dentro, eu vou ser produto do meu produto, eu quero mostrar pras pessoas, e esse programa mais fit, não é pra ele, é pra mim, e como é que eu vou usar isso? Nós temos, você que é nosso convidado, você que tá assistindo, você que é pai pela primeira, que tá aqui na primeira vez, sua primeira live, você que é convidado, você que é mãe também, é que tem muita mãe que é pai, né, faz papel de pai e mãe ao mesmo tempo, né? O que que eu quero que você entenda nisso? Você tem um negócio, que estão te apresentando hoje, que já é um fenômeno, tem 44 anos no mundo, só no Brasil, 25 anos, vem tendo resultados fantásticos. Só que, dentro desse negócio, nós estamos lançando um programa chamado Mais Fitness, esse programa vai atingir, simplesmente, 50% da população brasileira, e esse 50% da população brasileira que vai ser atingido por esse programa, que você também pode fazer, pra você mostrar que ele funciona, o que que tem nesse programa? Esse programa você pode construir uma rede, como essa que o próprio falou, uma rede de pessoas, de consumidores, de donos do seu próprio negócio, né, olha a Ivone colocando, falando que ela vai, já tô com o grupo fechado, olha só, muita gente, esse programa vai fazer com que você construa uma rede, esse é um mercado de bilhões, não é um mercado de bilhões, agora imagina você construindo uma rede aí, de 200, 300 pessoas, desenvolvendo esse negócio, consumindo esse programa que a gente vai dizer agora, que a gente vai ser lançado agora, terça-feira, dia 16, e isso daí dá, por exemplo, vamos supor que você criou um pequeno mercado de 200 mil, desses 200 mil você tem direito a 10%, que tal você nos próximos meses ganhar 20 mil por mês, e ao mesmo tempo impactar a vida de pessoas na saúde deles, no emagrecimento deles, e se você tá olhando no espelho e não tá gostando do que ver, no seu também, você ser produto do seu produto, porque você é poderoso, uma coisa diferente é você dizer que, por exemplo, eu tô aqui com um dos produtos do nosso negócio, uma coisa é eu dizer que isso daqui dá energia, outra coisa totalmente diferente é eu tomar isso daqui todos os dias e mostrar que isso me dá energia, uma coisa é a gente dizer que o programa Mais Fitness vai ajudar você a ficar em forma, ficar fitness, outra coisa é você fazer produto desse programa.